Nem vai, velho. Fiquei jogando direto. Vara. Academia, velho. Academia não é força. É exercício. Não, é constância. Você não precisa fazer... Ah, entendi. Tem que ir todo dia um pouquinho. 30 minutos ali puxando ferro já era. Você não precisa passar o dia todo ali na academia nem nada. Só um pouco ali já era. Vai exercer o nervo ali. É, tem uns caras que, mano, quer ficar gigante. Essa parada não, velho. A parada é ficar rasgado. Forte e rasgado. Deixa eu ir, velho. Caraca, eu pensei que você era casado com um brasileiro. Você falava português, velho. Não, eu falo só espanhol e inglês, mano. Não viu, não. Faz muito tempo de ser casado com ela? 6 anos. Caraca, é. É que antes de morar no México, eu morei na Austrália. Quatro anos. Sim, mas você era casado com ela ainda? Hã? Você era casado com ela ainda? Não, quando eu cheguei lá, eu conheci ela no meu terceiro dia de Austrália. Ah, quando você tava surfando? Não. Eu cheguei, aí eu fiquei na casa dos brothers lá na Austrália. Em Queensland, na Gold Coast. Não sei se você conhece. Não sei se eu posso falar. Não. E é a cidade mais surf do mundo lá na Austrália. Ah, já escutei, já escutei. E tem não só a Austrália, tem a Indonésia também, né, velho? É isso, a Indonésia é pertinho ali. E aí eu liguei o Tinder, aí eu conheci ela no Tinder. Caraca, velho. Que maneiro conhecer no Tinder, né? Ela nunca, tipo assim, no México você ter Tinder é uma parada muito feia, tá ligado? Tipo, não é da cultura dele. Não é, não é. É que nem no Brasil. No Brasil é uma coisa, velho. Brasil. Ah, eu já saí com umas meninas da hora ali no Brasil, velho, que é... Sim, mas você não precisava muito não, porque no Brasil você vai conhecendo o pessoal e você não precisa tanto não, né, velho? Bem assim, né? Nossa, pessoal... Você sempre foi putão, velho. Um dia a cada uma. Um dia a cada uma. Mas até se conheceu ela e parou. Ficou cego, ó. É, aí ela tava nesse rolê que ela, tipo, ela e as amigas dela baixaram a porra e falaram Ah, cada amiga tem que sair com um, né? Sim. E aí a gente saiu, ela se apaixonou. Ah, não tem como. Brasileira ainda? Eu não tinha curtido muito ela, não. Por quê? Ah... Aí eu fiquei saindo com ela um mês e aí saindo com outras. Aham. Aí ela queria uma parada mais séria, eu falei, porra, parada mais séria, acabei de chegar na Austrália, tá louca? É, eu sei, tá ligado. Aí eu falei, vamos continuar saindo pra ver o que rola, né? É. Ela falou, não, pra mim não rola não. Ixi. Vamos terminar. Aí, aí eu fiquei mauzão. Aí quando eu perdi, eu falei, puta, essa mina era da hora mesmo, velho. Aí escorreu atrás dela. Aí eu chorei um pouquinho nas costas dela. Aí voltamos. Voltamos. Não tava nem junto ainda, né, mas... Nem junto, tava voltando. Aí, aí oito meses depois eu casei. Caralho. Mano, muita gente aqui, velho. Muita gente, velho. Eu tô caindo no galpão da esquerda aqui, ó. Tá na casa aqui, ó. Tem nada, velho. Nessa pôr. Nenhum item. Mas é um cara aqui perto de mim. Ele é essa. Tem um capacete. Deixa o capacete, seu bagulho. Tem um capacete como eu tô aqui. Também. Peguei os dois. Tô. Mas os caras da direita ali, eles ficam tão duros. Achei. Peguei uma mira também. Esse cara não tinha nada. Eu peguei tudo. Olha essa. Eu acho que tem um cara aqui em cima. Tem, tem, tem. Tá duro. Ou era você. Eu peguei essa BSS aqui. Não vejo isso aí. O cara deve estar nessa casa aí. É, tá duro. Ali. Olha a casinha ali, eu acho. Olha, ele tá cruzando a rua aqui. Atira. Dropei um aqui atrás. O amigo dele tá lá. Marque. Curando. Aí na minha marca. Ele vai curar o amigo dele. Morreu. Boa, let's go. Vou jogar mais smoke aqui. Vamos lutear esses caras. Tem mais caras do outro lado, hein? É, vamos lutear esses caras. Vamos lutear esses caras. Ah, se pegou. Tem caras do outro lado vindo pra cá, hein? Vou te avisar. Pessoal da EME, tirei. 762. Olha, tem uma 4X aqui. Já tem. Pega também. Dropei umas paradinhas aqui. Isso aqui precisa me ajudar. Isso aqui. Não tenho cura nenhuma. Já tem 4 aqui. Pega aqui, ó. Dropei duas vidas ali embaixo. Aqui, ó. Venha, venha aqui. Valeu. Cadê esses caras? Vamos ver então esses caras? Não. Eu tô tirando a frente. Tem um carro aqui pra nós. Ah, já tô vendo lá. Correndo lá, ó. Marcos. Tá vendo? Não, não. Não tô vendo. Pegou o carro, chão neles. Acho que era bot. Final, velho. Clear mesmo. Marca ali. Não, é na antena ali. Lá em cima. Lá em cima na antena. Aliás. Ah, errei, droga. E outro ali, ó. Não arcado. Subiu. Mentira, velho. Não é bot, não é fudendo. Filha da mãe, mano. Como que não pega nele, mano? Morreu, os dois. Bom, bom que você volta. Pô, velho. O cara não morre. Deu outro tiro no cara, velho. Deu um revive aí. Fui usar o revive, o cara me deu. Só pecou. Capaz que era bot, velho. Não era bot nem ferrando. Não era bot não, parecia. Eu tenho que jogar de sniper. De vez em quando eu fico jogando muito de DMR. Tem que acertar certo. Tive esse sniper ali e pegava certinho. Quando aqui 3 minutos eu volto. Bom que não é TPP. Eu peguei uma 4X, uma Senemeg pra você e um compensador. Morou. Ah, voltei aí. Ficou muito no aberto ali você, devia ter ficado na pedra. É, mas eu tava tentando marcar ele, mas eu dei uma HS. Eu não sei se eu evitei ele ou um HS, alguma coisa seria. Tô não coming back. Não tem nada aqui. Ah, não. Tantou. Me acertaram um tiro no carro. Não tem nada aqui. Mano, vejo ninguém aqui no coming back Tanto de coisa que eu peguei Eu não acho esse time Mas ela tá duro, velho Tanto de coisa que eu peguei Tem ninguém, mano, no coming back Vou cair aqui, ó Marcado ali Tu tá de boa aí? Vamos no amarelo lá Carro pra zona Acho que eu caí aqui, ó Sabia, tem gente aqui atrás de mim Naquelas casas aqui, ó Tem que tirar ali rolando Tem que tirar ali rolando Tem gente ali Ali, ali, ó Tem cara ali, ó Luta ali Pega o carro, pega o carro Vambora, vambora 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 Bora, vambora 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 Ah, cara tá aqui Vambora Por aí Nas casas Mentira, velho Acertei duas na cabeça, o cara tá sem nada de vida Tem um aqui, ó, vindo aqui, ó Aqui, ó, aqui comigo, aqui, ó Marquei, marcado Deve chegar nele, chega nele Tem outro do lado direito aqui Vou pegar, tô vizinho Rila E vai lá o amigo dele Nessa Cara, que mentira, mano Tem várias balas ali no cara, velho Como que ele pega ali, assim? Porra Tá bom Sala pronto Que foda Acho que eu coloquei, acho que eu abri muito ali, mano Por isso que o cara me deu uma ganhada Mas que mentira, mano, tava dando altos tiros nele Que bonita Espera aqui, como tá carregando aqui, tá cortando tudo que você tá falando Isso doido Vai só abrir alguma coisa aqui Vou pegar isso aqui O que é o 600 de hidro? Não tem nada Não tem nada Esse caixinho aqui é muito difícil abrir alguma coisa Vamos agora, random map Aí Não curto muito jogar squad, não Tava atrás da pedra Tava atrás da pedra, ele deu a volta no amigo dele Passou pelo amigo E me pegou atrás da pedra curando Ele abriu Ele abriu justo no ângulo lá Que o cara, mano, foi pro all-win Tava me curando E tava no vermelho, não tinha o que eu fazer Só que ele me deu um spray Ele que pegou bem ali, velho Eu tava dando tiro nele Eu acertei duas Aí a terceira já ia cair Só que não tinha nada Ele tava sem nada de vida, mano Ele tava de AUG o cara que te pegou Não, não Ele tava de G36 Ó, tem uma Que eu fazia com o brother aqui, ó A gente vai dropar aqui E vai lootear rapidão Um vai pela direita Outro vai pela esquerda Aqui, ó É Pô, tem que ir junto Se um cair, o outro tá ali, entendeu? Não, não, não Essa é boa E aí a gente pega os caras brigando no campo alfa aqui, ó Bora, bora então Um vai sempre pela direita E um sempre vai pela esquerda looteando aqui, ó Beleza Pô, saudade de Sunrock, velho Fazer um tempo que eu jogava no Sunrock Consegui pegar a QBU nesse jogo Com o silenciador Delícia, né, velho? E a outra arma lá também, igual a M4 A QBZ Você só joga de DMR? Não, eu jogo com dois Depende, o que eu pego primeiro eu jogo Ou eu jogo de mini Ou eu jogo de mini Ou eu jogo de... Campo alfa ali não tem ninguém, velho Só tem dois aqui em cima É só te avisar Não tem ninguém ali Se a gente for ali é só bot É, vamos puxar esses caras aí Levar o kit médico Tem QBU aqui, velho Já, já achei uma Pegue Sniper Ih, fodeu, fodeu Por quê? Fodeu, não sabia que tinha um cara aqui, brother Não deu pra... Não dá pra ver, né, velho Não, não sabia O cara droppou, puta O cara tá um tiro pra morrer, mano Chega aí, chega aí Tá ali sozinho Onde que ele tá? Ah, caralho Por isso que eu falo Não pode cair essa longe Mas eu caí na marca, velho Você que caiu errado Filho da mãe Pegou ainda Você devia ter caído comigo ali Não parecia que tinha gente com nós, velho Foi divulgado, cara Não parecia Deve tá atrás da gente Ah, brother Porra, tomar no cu Como que a gente não viu isso? Não deu pra ver, velho Não, acho que tava caído Não, não deu pra ver mesmo Eu não consegui ver nada, não Bom, batei lama Ficamos olhando o outro time ali Mas devia ter caído ali comigo no amarelo No começo da casinha Pois é Pois é Bora Tá valendo Você joga muito contra o Strike? Você joga bem mesmo contra o Strike? Não voltou ainda? Aqui tá carregando aqui Quando carrega não dá pra escutar o que você tá falando Caramba Não, tô inicializando O que que você perguntou? Você joga muito CS O que que você perguntou? Você joga bem CS? É, CS eu jogo bem Mano, vamos tirar um X1 depois então hein Vamos Beleza O CS eu jogo desde antes do CS GO Vixe, eu jogo Eu joguei 1.5 velho Joguei pra chegar Aí deu 1.5 Fui Jogava na Lan House Mano Eu jogava muito na Lan House Cheio de tatuagem Agora ele Ah, entendi O cara joga muito? Ah, ele é duas vezes campeão mundial né É, ele joga pouco né Mas agora ele não joga mais Caraca, os caras se aposentaram? Ele se aposentou Caraca, os caras se aposentaram rápido né velho Ah, é que Ah, os caras ficam meio ultrapassados né Será mano? Fica O Fallen já vai jogar mais uns 2 anos e vai aposentar Caraca Ele vai ser treinador Mas a mira dos caras fica muito jo... Muito... Pô, salve aí o Fernando, beleza velho? Caramba O cara é bravo então mano Caraca, eu não sabia disso não cara O que eu jogava bastante mesmo era o CS Eu ia ser 1.5, depois fui para 1.6 Eu jogava na La House direto Aí ia mano, aí na La House você sabe Sempre tem um carinha bom né Sempre tem alguém bom né Ó, eu joguei CS, já joguei Tibia, já joguei Ragnarok, Gunbound Ah, eu jogava também Gunbound muito velho Aí... Gunbound eu pelo menos joguei Aí eu joguei... Antes de tudo isso eu joguei um pouco de Diablo Que era louco pra caralho Aham Age of Imperials Caraca Age of Imperials E aí... Mas o CS eu nunca parei com o CS Eu jogava muito... O CS também eu nunca parei velho Mas o CS... Eu já vou entrar... Demorou velho Me chama aí mano Oi Acho que o Wi-Fi vai entrar velho Jogar com nós aí Vamos fazer um Hot Drop aqui e a gente cai lá Mudou Momento bom na La House né cara Jogava ali bem... Tava com a galera toda Todo mundo ali reunido Eu lembro que eu ia muito na La House mano Eu jogava... Eu lembro que meus amigos jogava cast velho Pra ir no... Jogar no Grand Chase Porque eu jogava muito no Grand Chase Eu jogava... Mano... Asteca Asteca Caraca... Você era de... Litoral de São Paulo? Tô de São Paulo... É... São Paulo e Litoral os dois Eu... Eu... Eu era ali caçapava mano Você não era dos campos ali de São Paulo Obrigado Você morava perto ali? Se a cidade era perto ali da minha? Não... Ou eu tava em Maresias, Guaicá ali... Batuba Hum Ou eu ficava em São Paulo São Paulo é a capital Mas sua cidade não é perto da minha cidade? Não né? Eu sei que era vei Meu pai tem uma casa... Meu pai tem uma casa no interior de São Paulo Que é Assis Assis A Assis Eu ia bastante É perto de Marília Presidente Prudente Sabia não Caraca que seca Você... Hum... Mais ou menos Mais ou menos Você... Você tem... Você é dono de um hotel? Você falou? É Exatamente Ah então você nem precisa trabalhar Preciso de um hotel Cai aqui no fundo aqui ó Vou cair no fundo É... Tô com você também ainda Os cara tá aí atrás de nós Já achei uma carne anti-hete aqui Já tiro nos caras Pra ver com nós Ai meu medo tá tão ruim sim vei Meu DPI tá muito alto Estranho Comentou do nada do jogo Estranho Tem cara aqui? Tem Tem Cuidado aí É O DPI tá muito alto pros lados Que isso? Cuidado aí hein vei Aliás... Mudei aqui Pra você Tentando achar esse cara aqui eu não gostei Tem um índio... Tem um índio de ato E me caindo Aqui ó Ah nifo dentro O cara fica duro mano Tá rachando O cara fica tudo duro aqui, velho Mano, peguei o cara porque eu dei pre-fire Se eu não tivesse dado pre-fire, eu não ia levar essa luta, velho Eu vi o tanto de vida Tô vendo Não, não ia levar não O cara deve estar de colher esses dois 1.400 Por que tá muito? Eu tô perdendo muito pros lados, velho Tá me falando se tem bem que eu não jogo, velho Tropei no final bala aí, ó Tropei umas paradas Se você quiser a M24 aqui Tô de boa, até joguei 7.62 fora ali, velho Sempre que eu não jogava isso aqui A mira tá muito pro lado, pro outro, velho Tem que acostumar Eu não sei se alguém já te deu essa dica desse jogo aqui Tem uma opção Uma opção ali no controles Você muda Você muda O recoil vertical Já viu isso? Não Ali no configuração? Deixa eu ver É, ó, aqui ó, espera Configuração Settings Uhum 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 Controles Aqui, vertical Sensitive Multiplier Deixa eu ver Settings Control Uhum Uhum E general Sensitive Uh, vertical Ah, multipli... Ah, tá E daí? Quanto tá o seu Tá no... Tá no 1 Ah, ó Então, quanto mais você coloca Mais a sua sensibilidade vertical Sim Vai ficar sensível Só pra ir pra cima O que que acontece? Quando você dá spray Sim, ele vira muito pro lado Não, não, não Quando você dá o spray O boneco sobe A mira sobe pra cima, né? Sim, sim Então você tem que controlar o spray Arrastando o mouse pra baixo Óbvio Se você coloca essa sensibilidade Mais pra cima Você não precisa arrastar Tanto o spray pra baixo Ah, entendi Fica mais sensível Por exemplo Pro lado fica normal E pra cima fica sensível Ó, pro meu Pro lado, ó Fica bem sensível E pra cima tá bem... Tá bem... Tá ligado? Ligeira É que eu uso no... Aham Tenta colocar Por exemplo, no 1,54 1,55 Que é o que eu jogo Caralho Tenta controlar o spray É muito mais fácil, irmão Muito mais fácil Verdade 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 Ó, tem um nego vindo aqui Tem um... Aqui, ó No... Aqui atrás da caixa Nossa, que mentira, mano Me pegou ainda Ah, você tá de zoeira, velho Não se preocupe Ele tá aí, velho Não se preocupe Não se preocupe Pega ali, ó Nossa, que mentira Ah, bro Porra, mano Mano, não tô entendendo Por que tá aparecendo Várias galera, velho Várias, tipo assim Você não consegue ver Ah, eu joguei muito mal, velho Não, eu que joguei mal O cara me jogou a granada ali Eu nem sabia, mano A granada pegou bem ali Que mentira, mano Como que a granada Entrou bem ali, velho Ah, eu vou jogar certo Ficou muito ruim, mano Tentei avisar ainda da granada Não sabia, velho A hora que eu vi Você falou Eu vou puxar pra direita Pegar o cara O cara já tinha jogado a granada Não tinha visto O Wi-Fi vai entrar aí? Não, acho que não Pode ir, né? Os profissionais jogam tudo Com essa parada aí Sensibilidade, né? É É, porque aí você não precisa Arrastar tanto mal que pra baixo O meu já não preciso Já, amor Tá sendo a coisa que eu tomo dos lados Dos lados, velho O meu eu não preciso Abaixar muito assim, não É só dos lados Fica pulando muito Pro lado, pro outro Nossa, demora muito Pra entrar, velho Seu jogo Não, é a mira Demora muito pro lado Pro outro E aí, o Wi-Fi vai entrar Ou não vai entrar? Não 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 tá online Vamos jogar Nidoo, hein? Ah, God Muita hack Muita hack Muita hack Muita hack O maluco Caraca, da onde surgiu esses caras Que não tinha nenhum cara ali Que a gente ia ver isso não Os caras tão pulando de paraquedas Mas eu não tô conseguindo ver Onde que tá os caras não, velho Eu nem olhei, velho Eu vi que tinha Tava caindo Bom, caiu dois times É Matou um e sobrou outro Eu tava vendo um bagulho de configuração Depois do nada Cê fala, dou o tiro Vou pra direita Granada, velho Acontece nas melhores famílias Pô Muita, hein? Você assiste umas streams da galera jogando PUBG? Sim, eu assistia mais o Shroud Eu gostava de assistir mais o Shroud Cada ano Já faz um tempo já É É É, assisti umas streams Aprendi muito também Pô, bastante Movimentação Estratégia de granada Tem um, tá de Fernando aqui Que mandou aí pra mim Deixa eu ver aqui Pera aí Tá pra me seguir aí Bota pra me seguir Fernando Olha, vamos pular Vamos pular Sério aí, excelente Sete Eita, atrasado já, hein Aê Já pulou? Já Tô indo pra tenda Ixi, tá maluco, velho Cai fora Se é tarde, vai pra mim Eu vou cair aqui Ih, tá cheio de galera Essa daí, velho Vou ficar aqui na casa Esperando você pra gente Vou pegar aqui As armas aqui E a rocha Se eu não me engano Esse Guilherme é bom Qual Guilherme? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Esse Guilherme é muito alto Tá, tá, tchau Tá, tchau, tchau Tá, tchau, tchau Prato, perfeito, boa. Prato, perfeito, boa. Prato, perfeito, boa. Prato, perfeito, boa. Prato, perfeito. Prato, perfeito, boa. Prato, perfeito, boa. Prato, perfeito, boa. Prato, perfeito. Prato, perfeito. Prato, perfeito. Prato, perfeito. Prato, perfeito. Peraí que eu vou chamar mais um aqui. Peraí que eu vou chamar mais um aqui. Prato, perfeito. 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 no Face ali, tomando um banho, eu falei, olha o cara aí jogando, vou chamar. O aguardinha aparece o Daniel também, o Daniel é maceira pra jogar, ele joga bem. Aí sim, velho. Nós joga das antigas, nós joga do Light. Ah, do Light, vixi. Eu joguei com você já uma vez ou não? Cara, não lembro, mano. Fala pra galera, porque eu lembro de você, Black Gelo, eu falei, cara, eu já joguei com esse maluco, Black Gelo, ou não sei, conhece algum lugar. Sim, eu faço, eu faço live no Face, mano, eu fazia, né? Mas a minha placa não bancou mais, aí eu abandonei por algum quanto. Caralho, velho. Fala pra mim, eu te ajudo aí, mano. Eu mando uma gringa aqui, você manda o troco aí, te mando uma placa da hora. Cara, eu tô com RX quinhentos e setenta, eu quero pegar uma vinte e sessenta, vou ver se eu pego isso. Ah, isso aí é barato, daqui, cem dólar eu pego aqui, mano, cento e vinte. Se não dá grana aí eu te mando pra cê aí, velho. Eu tenho três mil e oitenta TI, velho, eu acho pouco ainda. Caralho. Caralho, ó o cara. Tá ali na live, cê vê. Na verdade, na verdade, eu ia, eu ia comprar uma, mano, mas eu queria comprar uma impressora 3D. Ah, por isso, fosse trampo, né? Essas paradas, né? Ah, pra fazer brinquedo, pras gurizada, eu tenho três gurinhas. É, se vocês verem aí, ó, na live aqui, ó, é assim, ó, deu. Mas é bonito, mano, eu fiz tudo o PC, é bonito, velho. Troquei de carcaça, tudo, meu PC antigamente, eu, a configuração antiga, eu passei pra um amigo meu aí, o Diogo, eu direto com ele pro PUBG, velho, aí eu passei pra ele. Eu falei, ó, vou pegar uma coisa melhor. Mas é barato que não tá bonito também, né, velho? O meu só falta só uma plaquinha mesmo, o resto é da hora. É, é boa, velho. Felipe, cê tá ligado com essa placa 1660? Não. GTX 1660? Eu não usava muito a NVIDIA, velho, não usava, eu usava mais a AMD, mas não sei não, ela é boa? É, compatível com a 2060, mais ou menos, quase parecida. Ah, 2060, parecida, ah. Ah, essa, essa que eu tenho. Ela é boa, ela é boa. Ela é boa? Ó, agora assim, ó, do jeito que eu tô caindo, eu tô com 120 de FPS. Eu parei de fazer live, porque eu tava estudando, mano, eu tava estudando programação, mas eu parei pra desistir, muita coisa. Tem um time aqui na nossa esquerda aqui e um cara solo. É, eu vi. Cara, cuidado que NA é duro, velho, galera, é duro. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, ó. Fica aqui no barraco aqui, que é de boa. Faz tempo que cê segue minha live? Não, cheguei agora. Caraca, parece ali que cê tá aniversariante, parece que faz tempo, velho. Eu? É. Ah, eu não lembro, eu sigo muita gente, eu gosto desse jogo aqui. Ah, por isso. É que eu pago pra publicar, velho. Uma par de galera entra no Facebook. Ah, tá. Eu sigo tanta gente que eu nem lembro. Jogava mais CPP. Tô jogando agora CPP. Eu também, eu só jogava só terceira. Terceira, né? Uhum. Mas eu não dou conta de jogar mais não, mano. Por causa do meu amigo Daniel, que só joga junto, ele só joga de primeira pessoa. Ah. É, sempre tem um camarada, né, velho? Ele é do Rio, hein. Ô Felipe, no prédio aí do seu lado eu dropei um. Ah, marque aí, velho, pra mim. Marcação, marcação. Ah, ali tá, beleza. Vou pegar uma mira já. Dropei um ali, ele tá em cima. Amarelo? É, lá em cima. Tomou duas. Tomou duas e tirou a cara. Tomou duas e tirou a cara. Achei um A3 aqui agora. Agora tá de boa. Tá no tio daqui do lado. Tiozão, tô jogando ali, smoke. Míssimo. Tem um colete ainda. Tomar no cu. Tô com um também aqui. Achei só um. Ah, tem colete dois aqui, ó. Colete um em capa um, tô aqui. Por favor, mira, cara. Achei, achei, achei. Eu nunca consegui knockar ninguém com essa 16 M4, mano. Tomei, tomei. Não tô vendo. Tomei, mano. Ah, achei, achei ali, ó. O cara dá tiro e entra pra dentro. WTF? Só os cara ele ficar duro, mano. É isso que eu não curto NA, mano. Os cara ficar duro e não dá tiro. Tem 4x aqui sobrando comigo, se quiser. Vou descer. Vou descer. Partido aqui, ó, sobrando. Achei uma 6 aqui, mano. Olha lá. Tem um cara ficando na janela ali, ó. Tem um cara ficando na janela ali, ó. Descer, ó. Quer ver? Vamos ver se ele dá cara. Do outro prédio. Tem outro prédio lá Pra esquerda Tem aqui também A 6x, 5x5, 5x5 aqui tem 4x sobrando de novo Estranho ver ninguém velho Cara duro velho Aqui ó Ok Tem um no fundo ai mano Tem Sobe, sobe Vem comigo Tô curando, to curando espera ai Matei Caralho velho Não mente mano Tem mais hein Tem mais a minha esquerda aqui Em cima não tem ninguém Não né Tem birico aqui sobrando velho Talvez Então Deve encontrar um Deve ter um capacete 2 Se você quiser, a 6 está comigo aqui Oh, a 6, Steven Mano, não dá Valeu Sim, vou pegar 4 Eu só preciso de um capacete 2 Mano, se você encontrar um helmet 2, deixe-me saber Eu tenho um de mim Você tem? Ok Helmet, você está dizendo, ou investe? Oh, você tem 6 vídeos DVD? Onde está o helmet, mano? Estou pegando Ele está no verde ali, ele está no verde Ele está buscando Eu acho que não estou chegando para o servo, de qualquer forma Ok, então Sem rush, não tem alguém por mim Acabou aqui? Ok, acho que acabou Eu acho, não sei, o povo devia estar meio trollado Ah, não, 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 acabou não Tem um outro ali, ó Lá em cima, lá no mercado Sim, 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 eu ouvi isso Definitivamente, tem um de porquê por mim Eu estou perto, eu estou perto Eu estou perto, eu estou perto Relaxa Eu dei 3 tiros no cara Onde está? Você viu? Ele está curando, está lá no meu marco Você não vai usar 6x, não? Estou usando Ele está na cabeça Nice Pera aí, mano, vocês estão sozinhos aí, pera aí Não busca não, estou com capacete Noca Puxa, puxa, puxa Tá, está tudo Está atingado? Fiquei comigo, falei, falei Pode marcar, pode marcar Onde estão os caras? Marca aí Aqui, aqui comigo Está subindo Meio, Rilano? Marquei aqui Comem comigo, comem comigo Eu estou vindo, estou vindo Ele está no bairro? Sim, está na minha marca Tem duas deles, vamos lá Vamos lá, mano Ele está na piscina Ele está no bairro Lá Ele está na piscina Ele está na piscina Ele está na piscina Ele está aqui, estou aqui Aqui Estou curando, estou curando O cara está chegando aqui Não dava tempo Joe, o que você está fazendo, mano? Você tem que vir Não dava tempo, não Ele tinha que estar junto Outro carinha, velho Mano, que granada linda Que eu joguei, hein, mano Joguei ali em cima Pum Caiu certinho, no cara Aí fui jogar uma outra Explodiu, né Chamar alguém mais, velho Para jogar Esse gringo não cola, mano Se colasse ali Dá para levar de boa Vamos ficar marcando Espera aí Que eu vou ver, senhor 10 cupons Isso aí, maravilha Cara, eu que joguei O que o Daniel vai parar, mano? Eu que joguei 100 dólares Nesse bagulho Não ganhei nada, velho É um item Ah, hiding out Vou pegar esse aqui, velho Por favor Ah, não ganhei nada Volta aí, demora Para renderizar, é? Está demorando, né, velho O Daniel Eu acho que é a net dele, velho Puta boné de Gcoin Esses bagulho É muito difícil, mano Pegar alguma coisa ali É Pô, que granada linda Que eu fiz ali, mano Joguei ali em cima O bagulho decolou Meu, certinho Boa Eu pensei que era um só Era dois ali, mano O cara pegou pela esquerda Já estava muito aberto Caralho Agora que eu estou vendo Meu ping está muito alto, mano Está no NA, velho A gente não mora aí no Brasil, não Caralho 170 de ping É que a gente toma aí também, velho Mas dá nada Dá nada, não Eu jogo direto no SA, hein Dá nada, não Foda, né Sabe o que você faz para melhorar o ping? Ah Tem que agachar Aperta, agacha aí Isso Agora tem que levantar o mouse para cima e para baixo Para cima e para baixo Está me zoando Deu uma mamou Mamou Está mamando, velho Deu uma mamadinha de perto Mamou, velho É isso aí, mano Em que lugar que você mora? Eu moro na Flórida Ele mora no México Nós nos Estados Unidos Nós é matador de gringo Só mata gringo Pô, você está tomando com a de ping aí, ô Bruno? 90 90 90? Cara, creio que eu estou tomando 67, velho Caralho Sério? É alto para estar aí nos Estados Unidos É, está alto, mano Isso que eu estou falando Está alto E isso que a minha internet aqui É o lixo do lixo Essa porra desse país escroto Por isso você demora, mano Para renderizar o jogo Você está ligado que no Sunrock você pode pular já direto, né, velho? Que cai ali, né? Não É Oh, putz, eu caí errado, eu caí errado Eu caí errado, eu caí no outro ali Foi mal Estão os caras caindo em cima aqui, ó Beleza Eles vão ficar atirando em nós, velho Cuidado E em cima aqui? Caiu alguém? Uma marcada ali? Não, né? Tem gente caindo com gente aqui, ó Eu não caí, não Tem um cara caindo aí Lento, velho Por aqui, ó Eu vi Tem dois, três caras caindo aí, lento Nossa, caiu vários, nego Não, Vitória Não, Vitória aqui em cima, já caí embaixo aí Não precisa de uma... O que é isso? É um dos armadinhos. Eu disse que eu tinha um aqui no yellow. Ok, vamos lá. Ele está revivindo esse armadinho. O que ele é? Ele está revivindo esse armadinho. Só no yellow mark. E agora eu estou morto. É gringo mesmo, mano. Foda-se. Porque vocês estão foda-se. Ele está foda-se. Foda-se. Tem um colete estranho para cima. Estou daqui. Vou puxar. Nossa, não tem um colete. Estou baixando aí. Estou ali, olha. Estou ali, olha. Está vindo aqui. Está ali, arma marcada. Estou tomando a cabeça. Estou tomando a cabeça. Dentro aí. Boa. Boa bala lá. Tem um que entrou dentro. Posta. Não me viu, não me viu. Está subindo, está subindo. Aí, bonito. Tem mais negro aí vindo. Não dá para levantar aqui, não. Caralho, joguei muito, brother. Meu Deus do céu. Você está louco, irmão. Nossa, eu fui para cima e para baixo, mano. Igual o Ronaldinho. Uhum. Tem colete. Meu, acabou a bala, mano. Bem na hora de eu pegar o da janela. Tem colete, velho. Tem um aqui em cima, aqui, olha. Para ver. Trocação, perco. Se for. É louco. A AK é muito boa. É louco. É louco. Para quem está começando a jogar não, velho. Se você consegue controlar bem o recoil. Abriou. Está maluco. Difícil. E aí, Natinho. O que você quer, irmão? Quer passear? Está tremblando? Tem 762 sobrando aí, ou? Eu dropei ali. Eu dropei ali porque eu achei um M4 ali agora. Ah, peguei aqui. Eu preciso de 762 também. Eu dropei aí embaixo. Bem pouquinho, porra. Eu vou pegar a TBZ. É o bot essa porra. É o bot. Eu vou pegar o bot. Ih, a zona chegou. Partiu. Bot. Filha da puta. Acabou com o meu colete. Não é bot não. Não é bot não. Ok. Atrás. Não é bot não essa porra. Nossa, nem fodendo. Ah, mano. Para, velho. Que isso, mano. Me dá HS. Eu estou sem vida. Eu tenho vida aqui. Nossa, cara. Fiquei muscando ali também, velho. Será que vai dar tempo, mano? Dá, dá, dá. Eu tenho vida aqui. Eu vou usar o band-aid. Peguei. Vai, vai, vai. Eu vou ter que achar um carro aqui para nós. Não vai dar tempo. Vai ter que me levantar. Viu? 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 Pegou bem aqui, velho. Pegou bem aqui, velho. Pegou bem ali, velho. Ah, sério. Ah, louco. O cara é bem noob, mano. Meu Deus do céu. O cara tava mocadão. Tava mocadão. Tava mocadão. Vai. Vai. Eu vou chamar uma pessoa aqui. Eu não sei se ele vai querer jogar com esse ping aqui. Peraí, peraí. Peraí. Tem dois, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Não tem um Tem um Tem um Caiu um Aqui no verde Ó Tem um aqui atrás Parece Tem um aqui atrás Aí é foda Tem uma arma aqui nessa Caralho Me f*** Também não achei nada Mano Cadê vocês? Porra Nada ali mano Tem cara aí Tem nada nada Não achei arma Caralho Tem cara aí e treco no céu Onde é o nosso amigo mano? Foda Me diga onde é o nosso amigo E então eu não te vejo Onde é o nosso amigo mano? F*** Não? Não Aqui comigo Entrou, entrou Tá miado Tá miado Tá miado Pode entrar É Valeu Tem mais né? Tem que ter Só precisar de vida mano Que eu me deu Vai ter ninguém ruxando nós aqui Tem mais um eu acho mano Eu vi caindo três Dois morreram Eu matei um Lá, lá do fundo, um bloat Merda Olha uma parte de galera aqui Só boot Ó, não é bot não Agora esse aí não é não Esse aí não é não, matou o bot Ele matou o bot Sim Sabe que eu vou ruxar o morro aqui ó Vou pegar o cara pelas costas Ó, os caras vão ruxar vocês aí Não tô marcando aqui ó É, fica aí, o cara não tá botando aí Ó, tem um cara aqui É bot aquele ali Um Leg Passou lá no fundo lá ó Minha marcação Vou achar ali Aqui ó Vinha aqui ó Beleza, eu vou pegar ele É bot, é bot O outro também eu acho que é bot É tudo bot É É É É É É É É É Aí vai e o cara Vem um balaço do nada né menino que É O nome é que não era de bot não Pois é, tá esquisito Isso aqui não era só bot não mano Tem, tem bot bastante velho Nós estamos partindo Tem um coletivo Tem um coletivo dois Tem um coletivo dois Caçou o boot Vamos lá. Nossa, me surtou ainda. Como assim? Tá aqui na minha frente, ó. Tá do outro lado aqui, mano. Tá cheatado, velho. Mano, o cara tá cheatado, tá cheatado, tá cheatado. Isso aí. Tá cheatado. Quem? Esse cara aí, que deu tiro. Tá cheatado. Ó a leva do cara, mano. Dá esse tiro assim. Tá cheatado. É que tinha muito cara atirando em você ali, mano. Não, tá cheatado. O cara dava tiro um pouquinho. Pipocando, velho. Cheitava os caras. Ah, eu tomei por outro cara. Porra, cara. Esse bagulho de... Booty, booty aí. Foda, mano. Foda, velho. Eu achei que era o cara... Era o cara que matou os bot lá. Trollagem. Trollagem. Eu também. Isso entrou. Trombou-se na hora ali, hein? Eu peguei um, só que eu não sabia pela direita. Eu só fui pegar pra me healar e já me noquei o cara. Por caramba. Caraca, a gente morreu com uns caras novinho, velho. Essa vai, essa vai. Triste. O que me irrita é ser bot, cara. Sem quanto tempo... Tão onde vai ter bot, velho. É certeza que tem uns players ali, velho. Pra tu ver o que me irrita tanto, eu comprei o... O plus. Pra poder não jogar com o bloot. Ah, né? Cadê o Daniel... Cadê o Daniel Alves? Oi. Eu não tô falando o teu nome aqui. Eu tô te vendo, não. É, não tá entrando, não, Daniel Alves, não, velho. É mesmo, não entrou, não. Tô aqui no lobby. Não, tem que ir lobby, travou. Travou. Que lobby. Que coisa do pariu, velho. Vai lobby. Vai lobby. Não passa nada, Nato. São as bombas. Passa nada, é capaz. Era mira mal, rapaz? Era... Era gel. É normal. Começa a explodir bombas aqui na minha cidade, meu perro, meu cachorro, velho. Começa a tremer muito. Ok. Você tá na... Guerra Civil 3 aí, velho. Reward 3? Ah, porque os caras gostam de soltar as bombas mesmo. Aham. Fogo de artifício. Você quer granada, velho. Salve, Bruno. Caraca, cinco reais o litro ou o galão? Vai gastar muito não, pô. É o quê? Cinco reais o litro ou galão aí no Brasil? Gasolina. Rapaz... Você ainda tá... Você ainda tá como se estivesse jogando. É, Hawaii. Metal, why? Aqui é... Caraca... É mesmo. Mano, com trinta dólares eu encho o tanque no meu gasolina, mano. Caraca aí... A gente veio em um país de políticos. Que é governador... É, mas trinta dólares vai dar quantos reais? Não. Não existe conversão. Se ele trabalha lá por dezenove dólares a hora... Em duas horas ele enche e sobra. E sobra. É, aí já não sobra. É, aí não sobra, velho. Em duas horas no máximo você consegue comprar uma... Uma fanta de dois litros. Pois é, né, velho. Eu comprei um foninho Beats, velho. Custou cento e vinte dólares, mas... Ó, eu comprei um dia de trabalho e comprei ele e sobrou. É o salário de... Ó, com quinze dólares que você ganha aí, é o que uma pessoa ganha um dia trabalhando aqui no México. Caralho. Triste, né, velho? É doido, hein? É doido. Faz café? Trezentos reais um tanque aqui. Meio... Trezentos reais pra achar o tanque, velho. Caralho. Depende do carro, sim. Maluco, mano. É isso, né, Brasil, né? Que legal se o Brasil fosse... É, que nem aqui, né, mano? Você trabalhava e ganhava por hora também, né, mano? E você recebia por quinze... Ó, cada duas semanas ou em semana, né, velho? Aqui, a maioria dos lugares você paga cada semana, mano. Cheque. Você trabalha uma semana, a outra semana você já recebe. Cadê o Daniel Alves? Ô, Daniel, quanto de pingue você tem? Tá tomando muito. Agora o meu tá 160 aqui, mano. Ai, vou ensinar uma parada aí. Vou ensinar pra ele o bug que eu tirei pro Fernando. Pode até transformar em dólar em real, que não é equipara. Agacha aí, agacha aí. Pois é, velho. Deixa eu ver. Não tem como mesmo. Deixa eu ver se é 20 vezes... 100. 100, às vezes, dólar. Caralho. Vezes... 40 vezes 5. Mano, eu acho que é um 60 dólar, mano, pra encher o tanque aí no Brasil, velho. 60 dólar, velho. Ele dá 300 reais. Que foda, né? Nossa, foi tocando. Perdeu o cara mamou aqui também, velho. Mamou. O Daniel gosta. É, fazê de novo. O Fernando mamou também um pouquinho. Fazê de novo. Fazê de novo esse negócio aí. Fazê de novo. Pô, meu pingue aqui tá estranho, mano. Tá 170. É no NA, mano. Tá jogando NA, por isso. Foda. Ah, caralho. Mas é... Fixado isso aí? É. Vamos ver o pozo. Vamos ver o pozo. Melhor. Porra. Mais loot. O meu tá se dando 56. Quando eu jogo aí também eu tomo 130, velho. 140 de pingue. Geralmente aqui dá 10 de pingue. Caraca, mano. Olha pra mim que eu tô tomando 65, mano. De pingue ainda, hein. Jogando aqui na... O meu sempre fica em 19 e 20. Caraca. O meu é em 10. Os caras nem caindo aí. Mano, cai nesse galpão aqui, ó. Cai nesse galpão aqui, ó. Ah, vocês não vão cair. Vocês tão longe. Morri. Eu tô com o verde aqui, ó. Eu tô com o verde também. Ele caiu bem no galpão aí. Ele caiu bem no galpão. Não cai não. Vamos aqui pra frente aqui, então, ó. Os caras tão rodeados. Os caras tão rodeados. Eu vou voltar pro amarelo aqui, ó. Ó, já peguei uma MK. Só com você aí, amarelo. Boa, vamos. Tá atrás de mim. Fala a casa ali, ó. Marquei. Ó, tem uma aqui, ó. Você não achar nada de... Você que sabe? Você que pegou a última vez? Não. Não, não. Não, não. Não, não. É player, é player, é player. Player. Tô meio do outro lado. Peraí. Peraí. Peraí, depois não é falo isso aí. Agora eu tô com o quadro. Pegou? Peraí. Ó, o cara rushou aqui, brother. Ah, brother. Caralho, o cara entrou. Não vi. Ele entrou? É verdade. Entrou, entrou. Ô, Fernando, tá muito bom aqui, nós, aqui. Ah, não pode ser. Eu pensei que fosse vocês, brother. Eu também nem vi o cara entrando. Eu tava tentando... Ah, filho da mãe, mano. Ficou duro ali. Tá duro aí, não tá? Tá duro. Esse cara tá todo duro. Tudo aqui, ó. Tem três aqui, ó. Todo duro. Tô subindo. Ficou duro, mano. A granada aí, ó. Pela janela aí em cima. Porra. Caralho. Chega todo mundo. A hora que chegar, o cara já tava só esperando subir, velho. Ele deu um tiro em mim. Ele deu um tiro em mim. No cu do, essa porra. O que foi, Cauã? Cauã? Porra, eu nem te tiro pra caralho. Cauã? Eu não consegui acertar o cara ainda. Eu não consegui acertar o cara ainda. Tá ruim, não. E tipo assim, botando no caro, né? O cara que deve gastar em média, sei, mesmo. Seja o máximo de média. Sexta-feira, todo mundo sai, né, mano? Eu vou ter que sair pro McDonald's. Pro lugar que eu saio. Ó, o 4 não entrou de novo. Putz. Porra, rapaz. Mas não tá contando ainda não. Pera aí. Ainda não. Acho que bugou, mano. Bugou. Acho que é esse ping aí, né? Porra. É. Deixa eu ver se eu saí. Ah, fica aí, pô. Pera aí. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Já foi. Já foi. Começou a contar? Já. Eu voltei. Mas eu não apareci, né? Não. Eu tenho que fechar e abrir o jogo. Quer jogar num SA aí, velho? Jogamos num SA aí. Tá meio robótica também, Cauã. É. O meu dá também, velho. Uai, o Felipe saiu? Saiu. Quer jogar SKY aí, vocês vêm? Chama aí. Trocar de server. Quer trocar de server. Tem que deletar aí, então. Tem que sair do grupo, né? É. Ah, não, não, não. Você tem que chamar eu. Mas... Sério, vai jogando vocês aí. Eu vou comer aqui um bagulho rapidão. Eu vou comer aqui um bagulho rapidão. Beleza. É, vai jogando vocês aí. Vou pra academia, moleque, cara. Eu vou puxar ferro. É nóis, hein? Vai puxar ferro? Você vai... Você vai jogar BR ou Daniel? Tem que sair do grupo aí pra não jogar BR. Aí eu volto mais tarde aí. Demorou. Manda uma mensagem. Eu volto aí depois aí também. Vai, Deus, irmão. Valeu. Você vai voltar aí, ô Felipe? Vai voltar também. Vou voltar. Volto, volto sim. Você tem WhatsApp aí, velho? Vou te mandar meu número aí, mano. Você manda uma mensagem. É mais fácil. Deixa eu mandar aqui pra você. Aí eu mandei. Valeu.